Olá pessoal, meu nome é Agatha Pedersen, eu sou a gerente técnica do Zoangene Laboratório Animal. E hoje eu vim apresentar para vocês um dos nossos grandes exames, a sexagem molecular de aves. Você já ouviu falar nesse exame? Basicamente, o intuito desse exame é determinar molecularmente, ou seja, através de análise de DNA, qual é o sexo de uma ave. E isso é importante porque a grande maioria das espécies de aves na nossa biodiversidade não apresentam dimorfismo sexual, ou seja, aquelas características físicas externas evidentes que nos permitam distinguir entre macho e fêmea. No nosso laboratório, nós desenvolvemos uma técnica que permite a acurácia e a confiabilidade no resultado de 99,9%. Isso foi feito com uma equipe multidisciplinar e especializada no assunto. São mais de 200 espécies diferentes já sexadas no nosso banco de dados. Se você precisa realizar a sexagem de aves no seu animal ou no seu plantel, não deixe de entrar em contato com quem é referência no assunto. Nós, do Zoangene Laboratório Animal, estamos esperando você aqui. E aí